Faltando dois dias pra sexta-feira da paixão, peixarias do vale estão em estoque abastecido, né? Faltando quantos dias? Pô, e vocês falaram dois? Hã? Amanhã não quer sexta-feira da paixão, não é não? Comer peixe amanhã ou no sábado? Por que eu falei dois dias, então? Faltando é um dia pra sexta-feira, sexta-feira é amanhã, ué! Oh, oh! Peixarias do vale, qual vale? Nós temos quatro aqui? Vale do ar, vocês estão com estoque abastecido. Mas neste ano, quem gosta da carne de peixe, parece não ter sido fisgado como no ano passado, né? Mas os comerciantes apostam que o movimento deve melhorar. Vamos torcer pra bons negócios, né? Deve ser o preço. Olha a reportagem aqui. Maurício é fã de peixe e seja na Semana Santa ou não, o pescado não pode faltar na casa dele. A receita tá decorada. Peixe, adorei, frito. É, gosto muito. E você mesmo que vai fazer? É, ou eu e minha esposa, né? Que estiver mais animado. Na tradição católica, a sexta-feira santa é um dia reservado para o jejum de carne bovina. E por isso é comum que nesse dia as pessoas a substituam pelo peixe. E tem espécies para todos os gostos e preços. O quilo da piratininga rosada custa R$ 28,90. E o pescado mais nobre, como o filé de salmão, custa R$ 97,90. Os mais em conta variam entre R$ 12 e R$ 26,00, como o cascudo, peruá e a sardinha. Mas parece que o mar não está para peixe. Segundo os comerciantes, o movimento na quaresma deste ano diminuiu em até 20% se comparado com o mesmo período do ano passado. Mas a expectativa é que as vendas aumentem até sexta-feira, já que o brasileiro tem o hábito de deixar tudo para a última hora. No ano passado o pessoal estava procurando mais peixe, esse ano estão com medo de comprar. As coisas estão muito caras, tudo subiu demais. Então a gente tentou fazer alguma promoção, preparando mercadoria mais novinha, para ver se chama a atenção, para a clientela vir mesmo. Uma pesquisa feita pelo DIESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, aponta que o peixe está 12% mais caro. Mas para o consumidor, manter a tradição e reunir a família na sexta-feira santa não tem preço. Vamos deixar a tradição cair, vem comer peixe. Minha filha vai vindo de Belo Horizonte para cá. Preparar aquela receita gostosa. Preparar com prazer. Aí fazer o peixe para a filhona que está chegando de Belo Horizonte, né? Isso é muito bom.